Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 11ª Semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 10, que diz assim Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receber-lhes em vão a graça de Deus, pois Ele, no momento favorável, pois Ele diz No momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo, nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longa-animidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Gente, que texto lindo, não? Mas eu quero trazer algumas reflexões aqui bem importantes. Se você observar bem, vamos pular o versículo 1, eu volto para ele no final. Aqui aparece para a gente, do versículo 3, especialmente do versículo 4 em tudo, em diante, as lutas que Paulo passou. Paulo fala das tribulações, das angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, insônias, jejuns, tudo aquilo de ruim que Paulo chegou a passar. Paulo nos recorda o quão é difícil seguir o caminho de Deus, o quão é difícil carregar a nossa cruz. A cruz não é algo romântico, que eu carrego achando que é bom. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por tudo isso aqui. Paulo, então, começa a colocar tudo aquilo que ele teve que passar na sua vida, os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas tribulações. Mas, ao mesmo tempo, e aí aparece do versículo 6 em diante, ele começa a colocar também coisas positivas, a ação especialmente do Espírito Santo. É como se ele nos dissesse, olha, em tudo aquilo que a gente passa, diante das nossas tribulações, nós não estamos sozinhos. Nós podemos achar que estamos sós. Muitas e muitas vezes a gente diz, não é? Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não vê meu sofrimento. Parece que Deus não vê a minha tribulação. Parece que Deus não tem piedade e misericórdia de mim. Mas aí, quando a gente menos imagina, a ação de Deus vem aparecer para poder nos sustentar. E, amados irmãos e irmãs, agora a gente entende o versículo 1. Nós não podemos, de modo algum, receber em vão a graça de Deus, o auxílio de Deus, o amor de Deus, a força de Deus, que é o Espírito Santo. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, desistir diante das dificuldades que aparecem na nossa vida. Vou dar um exemplo. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é força, ele é fortaleza. Ele nos dá coragem, nos dá ânimo diante das nossas dificuldades. Quando eu, diante da primeira dificuldade, quero desistir. Diante das primeiras realidades da minha vida, não quero mais prosseguir, não quero mais lutar, não quero mais fazer minha parte. Eu, parece que recebi, então, em vão a graça do batismo. Porque de que adianta ter recebido aquele que me dá força, aquele que me santifica, aquele que me dá ânimo, se eu não quero, de fato, usufruir desta graça. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos jogar no lixo a graça que Deus nos deu. A mesma coisa vale para o amor de Deus. Deus me ama para que, amado por Deus, eu possa amar o próximo. E quantas e quantas vezes nós parece que não queremos se abrir ao amor ao próximo. Então, eu me fecho, eu me isolo em relação ao outro, parece que eu quero apenas que Deus me ame, ponto final, sendo que eu esqueço que esse amor precisa, de fato, chegar até essas outras realidades. Então, amados irmãos e irmãs, digo para você que está assistindo, não desperdice a graça de Deus, não desperdice os dons que Deus te deu, não desperdice a graça batismal, você é filho e filha de Deus, não viva como qualquer pessoa. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para o estudo do Evangelho, desta segunda-feira. Até já!